Vamos, vamos Vamos, vamos Aravés natáñl Por favor, por favor Por favor Por favor O que é isso? Se você quiser, se você fornecer, você pode ir para o que estávamos? Você tem que ir lá? Muito muito longa a gente 300 metros, 400 metros E aí 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 Então, eu consigo te descançar, e aí, eu consigo te descançar. Então, eu consigo te descançar e eu consigo te descançar. E a equipe de nombrado. Algumas seguintes faculdades Coz servia,糊 pua não O sapa, Minami eenera Por aí, vamos lá Não, 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 não. Você pode ir para o outro lado? Sim O que você está indo para o outro lado? O que você está indo para o outro lado? O que você está indo para o outro lado?